Agora sim, chegou a hora do nosso quadro Me Arruma Que Eu Gosto. Hoje, pra você que tá ligado aqui, nós vamos conhecer e mostrar a história da Janaína. Ela tem 30 anos, é casada e tem dois filhos. Por causa das rotinas, da rotina pesada do dia a dia, a Janaína acabou sendo esquecida por ela mesma. A única vez que ela foi a um salão de beleza foi no dia do casamento. Isso há quase 20 anos. A Cristal vai contar a história dela pra você. A Janaína tem 30 anos, é casada e mãe de dois filhos. Ela tem uma vida dura e por causa das crianças não pode trabalhar fora. O filho mais novo é especial e precisa de cuidados especiais. Eles sobrevivem apenas com o salário do marido. E a Janaína mandou um vídeo pra nossa produção explicando por que ela merece participar do quadro Me Arruma Que Eu Gosto. E eu vim até uma fazenda no município de Bom Finópolis pra conhecer pessoalmente a Janaína e saber um pouquinho mais da história dela. Janaína, tudo bem? Tudo. Tá aqui nos afazeres, né? Agora me explica aqui, como que é o seu dia a dia aqui, Janaína? O que você faz? Como que é a sua vida aqui na fazenda? Ah, que eu faço de tudo. Consigo no fogo a lenha, cuido dos meninos, lavo vazio, lavo roupa. Faz tudo, cuida do marido. E aí você me conta o seguinte, quando foi a última vez que a Janaína foi num salão de beleza? Quando eu casei. Isso tem quantos anos? Doze anos. Então há doze anos você não pisa num salão. Me fala como é que tá a autoestima da mulher Janaína. Lá embaixo. Não existe? Uhum. Como que você... O que você vê quando você se olha no espelho, Janaína? Uma pessoa que precisa se arrumar mais. É. Você quer passar um batom, você não tem. Maquiagem, você não tem. Sabe? E você acha que agora com essa oportunidade a sua autoestima vai dar uma melhorada e vai te ajudar mesmo? Vai. É? Uhum. Vai sorrir mais, vai levantar esse olhar, que tá um olhar triste. Tá, né? Uhum. Você acha que vai ser uma outra Janaína? Com certeza. É? Uhum. Quero ver essa autoestima lá em cima, hein? Tá. O Nivaldo, marido da Janaína, incentiva na medida do possível que a mulher cuide um pouco mais da aparência. Ele também não tem condições, né? Ele tá me dando dinheiro. Porque vocês vivem só com o salário dele, né? Então, assim, é aquela coisa que é um gasto que vocês não podem ter. Uhum. É? E agora me conta aqui, você acha que hora que ele vê a nova Janaína saindo do salão? Será que ele vai gostar? Vai apaixonar mais? Uhum. Não sei. É? Mas o que você acha? Vai. Acho que sim, né? Eu acho que o Nivaldo vai apaixonar mais nessa mulher, porque trabalhadeira, batalhadora, uma grande mãe, uma grande dona de casa, que merece sim ter participado do nosso quadro, me arruma que eu gosto. E eu tô doida pra ver essa transformação, né, Janaína? Vamos conferir juntas? Vamos. Tô doida pra ver, viu? E depois de eu ter ido à casa da Janaína, a Janaína veio até o salão e tá sendo recebida aqui pelo Maicon, né, Maicon? Que vai ajudar a transformar a Janaína. Vou te contar uma coisa. Tem 12 anos que Janaína não pisa em um salão. Olha a responsabilidade. Que privilégio, hein? Não é? Que privilégio pra gente poder cuidar da Janaína. Maicon, como é que é pra você poder participar desses momentos, desse momento tão importante pra Janaína? Que a gente tem anos que não vai num salão, tá com a autoestima lá embaixo. Como é que é pra você, como profissional, poder proporcionar isso? Ah, é gratificante demais poder cuidar de tantas histórias através da Record. A gente vai fazer com muito carinho. A gente espera que você goste muito, que você aproveite esse dia e que tenha festa lá hoje. A gente fez especial, né? Com ela e com o Nivaldo. 12 anos sem ir no salão? 12 anos sem ir no salão. Não é o Gustavo Lima, mas é o Nivaldo, né? É, tá ótimo, não tá? É maravilhoso o Nivaldo, né? Maicon, e quem vai cuidar do cabelo da Janaína? A Renata vai fazer a parte de coloração e corte e selagem. Renata, tudo bem? O que é que você vai fazer? Como é que você vai transformar a Janaína? Tudo bem, tudo bem, Janaína? Então, nós vamos trabalhar na cor desse cabelo, vamos fazer uma arena iluminada, preservar a raiz escura e iluminar o comprimento e depois a gente vai fazer uma selagem para diminuir o volume dele, para dar mais facilidade no dia a dia dela, para poder cuidar. Vai tirar um pouquinho no corte também? Vamos cortar também. Só refazer o corte, não vamos tirar no comprimento, tá, Janaína? Sei que você gosta de cabelo longo. Vamos fazer aquela maquiagem também, colocar cílios, vai fazer unha, tudo que você tem direito hoje. Ô, Janaína, eu falei que você ia virar loira platinada? Não, não gosto de loira. Deus não viu mais de manhã. Não, loira não. Então tá bom, mas pode fazer uma arena iluminada, pode tirar um pouquinho aí no corte e fazer uma maquiagem daquela bem bacana, né? Pode. Tá ansiosa? Muito. As mãos sofridas ganharam cuidados e cor. Os cabelos maltratados ganharam brilho. O olhar cansado já não existe. Janaína é beleza de gestos, dentes e sorriso solto que escapam do seu rosto. Janaína hoje é uma nova mulher. Ai, você se sente importante, né? Coisa que eu nunca passei, nunca fui no salão, assim, pra me arrumar totalmente. Feliz. Muito feliz. Olha, né? Maridona até gostado, né? E ela também, né? A gente tá com a autoestima lá em cima. É tudo de bom, tudo de bom pra pessoa, né? Você também pode se cuidar. A gente tem que se amar, se cuidar. Porque se a gente não se cuidar, ninguém vai tá olhando pra gente com aquele olhar de, nossa, vou lá fazer alguma coisa. A gente tem que se cuidar, né? Se cuidar mesmo, ter autoestima lá em cima. Porque isso ajuda, isso abre portas. E boa sorte. Que esse up sirva pra você realmente dar uma sequência aí e se cuidar mais, tá bom? Porque o maridão gosta, você também gosta, todo mundo gosta. E isso aí, independente de onde você mora, tudo aí, você pode fazer uma situação dessa aí, né? Legal mesmo, né? E você também pode participar do quadro. É só entrar em contato com a gente. Legal mesmo. Legal mesmo. Legal mesmo. Legal mesmo. Legal mesmo. Legal mesmo.